Nós vamos ao vivo novamente com Isael Espíndola, que chega agora com mais informações pra gente sobre o boletim Covid. Isael Espíndola, infelizmente, os casos só que aumentam em Três Lagoas e leitos reduzir a ocupação, nada até agora, continua super lotado. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, infelizmente os números mostram aí uma triste realidade que Três Lagoas vem passando. Houve uma pequena redução se comparado aos casos confirmados aí na terça-feira, viu, Ana? Quando apontou aí 562, nesta quarta-feira 432 casos. Mesmo assim, ainda os números são altos da contaminação, pessoas aí contaminadas pelo vírus da Covid-19, viu, Ana? E com isso, acaba aí também sobrecarregando aí a ocupação hospitalar. É essa que mais preocupa, porque já está operando aí desde segunda-feira com a sua capacidade máxima, ou seja, de 100%. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Três Lagoas, nesta quarta-feira, 34 pessoas estão hospitalizadas, viu, Ana? Lá no Hospital Auxiliadora, na enfermaria pública, um suspeito, dois confirmados com Covid-19 na enfermaria. Enfermaria privada, dois suspeitos estão lá ocupando aí esses leitos, aguardando o resultado dos exames. Na UTI pública, três suspeitos e sete pessoas internadas confirmadas com Covid-19. A UTI privada não tem nenhuma pessoa internada. Ana, aí também apareceu no boletim epidemiológico que uma criança está na ala pediátrica, aguardando também o resultado dos exames para saber se ela está com Covid-19 ou não. Ou seja, apareceu aí uma criança que está aguardando o resultado. A gente está na torcida aqui, é claro, para que esse resultado dê negativo e que essa criança possa se recuperar o quanto antes. É claro, todas as pessoas que estão hospitalizadas. Na Cacemes, em enfermaria, um suspeito e quatro pessoas confirmadas com Covid-19. A UTI, duas pessoas na UTI da Cacemes também confirmadas com Covid-19. E na UPA, seis suspeitos e seis pessoas confirmadas com Covid-19. São esses os dados do boletim epidemiológico de quarta-feira, que foram divulgados aí pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. Só repetindo novamente, 432 novos casos positivos para Covid-19. Ana.